E aí, tudo bem? Eu sou a Priscila Sabóia, Personal Organizer, e hoje eu vou te ensinar a organizar suas roupas de frio ou roupas que você usa sazonalmente, muito pouco, de uma forma que você utilize melhor o espaço que você tem dentro do seu armário. Mesmo que seja um armário pequeno, deixa eu te mostrar uma coisa. Evita colocar as roupas aqui assim, ó, tá vendo? Embaixo das roupas que estão no cabideiro, porque isso vai acabar amassando as tuas roupas de cima, né? E se são coisas que você usa esporadicamente, não precisam ficar no espaço de ouro. O que é espaço de ouro, Priscila? Espaço de ouro no nosso armário é tudo que a gente consegue alcançar com as nossas mãos. Ou seja, essa prateleira aqui, essa área daqui e as gavetas que estão mais acima, aqui, ó, mais perto das minhas mãos. Nesse espaço de ouro a gente coloca o quê? A gente coloca tudo que a gente usa muito no nosso dia a dia. Se você tiver um armário pequeno, tá? Menor do que esse daqui, o que é muito comum, eu sugiro pra você fazer uma organização no armário dividida por estações. Estações assim, não precisa toda vez que mudar uma estação organizar o seu armário, mas que você separe em frio e calor. Na época mais fria do ano, você coloca no espaço de ouro todas as suas roupas mais quentes para usar nessa época do frio. E na época mais quente do ano, você faz o inverso. Você coloca no espaço de ouro todas as suas roupas mais frescas. E o que você faz com as roupas de inverno, por exemplo? Você sobe, você coloca lá naquele espaço que você quase não alcança. Olha a mãozinha aqui, ó. É o espaço que está a uma escada de distância. Eu vou ter que botar um banquinho, uma escadinha, pra poder subir e pegar as minhas coisas. Então aqui, de preferência, eu coloco as coisas que eu uso sazonalmente. Nesse exemplo aqui, tudo que tá aqui em cima já é roupa sazonal ou bolsa que se usa muito pouco, tá? Tipo bolsa de festa. O que eu quero agora é subir com essas peças, que também são peças sazonais. Só que se eu simplesmente colocar aqui... Vai ficar bom não, gente. Olha só. Eita perna. Olha isso. Tá ruim, né? Vamos dar um jeito agora? Hoje quem veio me ajudar nessa missão é a nova linha da Plazult. A linha em caixa. São caixas que se encaixam de verdade. Tem vários tamanhos, várias alturas. Onde eu vou conseguir agrupar tudo isso, separar por categorias, deixar bonito e prático. Vamos ver agora na prática. Pra você ter uma ideia, hoje eu vou usar esse... Hoje eu vou usar esses dois tamanhos aqui, ó. Essa daqui que ela é mais alta, tá? E essa daqui que é mais rasinha. Elas se encaixam, como já diz o nome da linha, em caixa. Todas elas se encaixam, tá? E eu consigo formar algo perfeito que otimiza e utiliza todo o espaço do meu armário. Eu consigo colocar uma do ladinho da outra e eu não perco nem um centímetro de espaço. Então agora a gente vai colocar as caixas aqui em cima, tá? Elas foram todas separadas por categoria. Aqui são as meias e acessórios de balé. Vou trocar mais. Agora eu vou pegar os casacos e blusas de frio pra colocar aqui em cima também. E agora eu vou pegar as bolsas pra colocar aqui no campo. Todas as categorias bem delimitadas em caixas, né? Vocês viram que nessas aqui, por exemplo, eu usei duas caixas mais baixinhas. E aí deu pra empilhar uma em cima da outra. Já nessas aqui, por exemplo, eu usei a caixa aberta pra colocar as bolsas. Aqui eu usei uma caixa mais alta porque eram casacos mais pesados que aí eu não precisava dobrar tanto. E uma caixinha menor em cima com blusas mais finas. E na parte de balé eu usei duas caixas mais baixinhas porque aí elas encaixam uma em cima da outra e eu consigo utilizar melhor esse espaço dentro da caixa. Então você pode ver como o sistema encaixa. Ele se encaixa realmente em qualquer tipo de armário, em qualquer espaço que você tenha. E pra abrigar e guardar, né? Organizar qualquer tipo de roupa. Aqui a gente colocou não só as coisas de uso esporádico. Onde a gente usou a parte de cima do armário pra colocar roupas de uso esporádico. Mas também, se você tem muito pouco espaço dentro do seu armário, essa é uma ótima opção. Você pode manter as roupas que você tá usando nesse momento. Então, por exemplo, durante o verão você coloca as roupas mais frescas, penduradas e na parte da área de ouro do seu armário. E na parte de cima, onde você só acessa com um banquinho, com uma escada, você guarda todas as roupas de frio. E na outra estação, você faz o contrário, né? Quando estiver na estação de frio, você sobe com as coisas mais leves e desce com as coisas mais pesadas pra deixar dentro do teu armário. Além disso, além de roupas, eu também mostrei pra vocês coisas que a gente usa esporadicamente. Por exemplo, bolsas de sair, então tá nesse espaço daqui de cima. E as roupas de balé, que é uma coisa que ela usa de vez em quando, quando ela vai fazer a aula, ela também deixa aqui em cima e não fica atochando aquele espaço de ouro que ela tem dentro do armário pra ela deixar as coisas que ela usa com mais frequência no seu dia a dia. O sistema encaixa é muito prático, porque realmente você consegue encaixar em qualquer pedacinho do seu armário ou da sua casa. Hoje a gente viu como ele ajuda a gente a ganhar espaço dentro do armário e também facilitar o nosso dia a dia mesmo se a gente tiver pouco espaço dentro do armário. Até o próximo vídeo. Um beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho